Em Governador Celso Ramos, em paralelo com a campanha de vacinação, tem uma corrente do bem que quer colocar alimento na mesa de quem precisa. O Celito Esteves foi lá pra conferir como tá funcionando. De repente a gente consegue se unir a essa causa e ajudar, né? Um braço estendido. Tem feijão. Outro braço. Tem arroz. Uma mão amiga. E tem um macarrão, que não pode faltar. Opa, tá ficando bom. É isso que eu chamo de mesa farta. Ainda mais em tempos de pandemia. Sim, porque tem uma lógica incontestável, que hoje preocupa o país todo. Sem trabalho, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem comida. A não ser que o coração passe a funcionar pra valer. Você não sabe o quanto é bom fazer esse trabalho aqui, ajudar quem precisa. Isso mesmo, na base da colaboração. Olha, andando por aí, a gente se depara com uma série de campanhas de arrecadação, especialmente de alimentos. Para auxiliar famílias que têm dificuldades em tempos de pandemia. Agora, uma que a gente faz questão de mostrar, pelo bom exemplo que representa, é a campanha feita no município de Governador Celso Ramos. Que em dois finais de semana de vacinação, arrecadou mais de uma tonelada e meia de alimentos. Legal isso, né? Açúcar, arroz, trigo, feijão, farinha de milho, leite, o macarrão, o óleo, farinha de mandioca. Associação de moradores, prefeitura, secretaria da saúde, um elo interessante se formou aqui. E daqui, vai se espalhar para a cidade toda. Agora nós vamos montar em cada bairro, né? O levantamento, que cada bairro tem uma pessoa que conhece os moradores que têm mais necessidade. Então nós vamos pegar essas pessoas para, de fato, chegar nas pessoas com vulnerabilidade social dentro do município. E é para já, porque a situação em muitas casas é de emergência. Ela tem em torno aqui de uns 12, 13 quilos, ou são em torno de 15 a 17 itens que a gente vai colocar em cada cesta. Que bacana isso, hein? Um bom espelho esse de Governador Celso Ramos, que reflete boas ações. Muito feliz, porque superou as nossas expectativas. Legal. Total. Então a gente ficou esperando algo e veio algo muito maior. E a gente está muito grato à população de Governador Celso Ramos. Porque quem são os voluntários dessa campanha? Toda a população de Governador Celso Ramos. Funciona, viu? Quando há envolvimento do poder público com a comunidade, os projetos vão para frente. Uma boa palavra para usar nesse momento é solidariedade. Nós temos um município pequeno, mas de pessoas com um coração gigante, né? Então essa parceria que a gente fez da Associação de Moradores, que ela tem uma responsabilidade social dentro do município, né? Em parceria com a Prefeitura e a área da saúde, que nós estamos fazendo essa campanha nos pontos de vacinação. E isso vai ser, vai dar continuidade em toda essa campanha de vacinação. Então nós vamos poder ajudar de fato muitas pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.